Na última sexta-feira, dia dezesseis de fevereiro, o governador Mauro Mendes assinou o decreto setecentos e cinco aprovando o plano de manejo do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em conformidade com o decreto mil setecentos e noventa e seis de quatro de novembro de mil novecentos e noventa e sete que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade. A criação do parque teve como objetivo conservação da biodiversidade, pesquisa científica, educação e recriação. Desde a sua aprovação, o parque não foi regulamentado e com o objetivo de buscar uma solução para o parque, foi criado o Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Conselho este conta com representantes do Poder Executivo e Legislativo de Vila Bela da Santíssima Trindade, da Associação de Produtores, da Associação dos Guias Turísticos de Vila Bela, de Institutos e da Universidade Estadual de Mato Grosso. O ano passado foram debatidas várias propostas apresentadas pela empresa IG Plan, sendo que uma das propostas apresentadas pela empresa definia como zona de amortecimento uma área delimitada de um quilômetro ao entorno do parque. E diante da decisão da SEMA de acolher a terceira proposta apresentada pelo Conselho e a empresa IG Plan, o governo do Estado assinou o decreto 705, aprovando o plano de manejo do parque Serra Ricardo Franco, nos termos do decreto 1796 de 1997, que criou o parque estadual Serra Ricardo Franco. Ainda segundo o decreto, o plano de manejo aprovado poderá ser revisado por iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, observadas normas legais e regulamentares aplicáveis e ainda poderá editar normas complementares necessárias à execução do decreto. O decreto foi assinado pelo governador Mauro Mendes, o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maurem Lazarete. E diante desta boa notícia para a região, a presidente da Associação de Produtores Rurais da Serra Ricardo Franco, Larissa Milani Zem, destacou a luta para alcançar esse resultado, que tem como objetivo preservar o meio ambiente e explorar de forma sustentável a área permitida, tanto para o turismo, quanto para o agronegócio. Bom dia a todos na nossa região, em especial a Vila Bela. Esse decreto do plano de manejo, que foi assinado pelo governador Mauro Mendes, ele representa um avanço, né, porque ele permite que as atividades que já eram realizadas no antes mesmo do decreto de criação do parque, continuem sendo desenvolvidas, de tal forma que a preservação ambiental continue. Por que eu digo continue? Porque o parque só é preservado em função da existência do produtor rural naquela região. O Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, ele é muito extenso e, de fato, seria impossível o governo tomar conta de uma enormidade de terras naquela. E quem é o protetor, de fato, do parque, hoje é o produtor rural. E esse plano de manejo, ele vem a coroar o que nós sempre fizemos, mesmo antes da criação do parque. E ainda dá uma segurança, tanto para os produtores, quanto para os guias turísticos, o pessoal que, de fato, trabalha com turismo no interior do parque, sempre trabalhou lá dentro, é uma segurança jurídica, porque ele determina as regras do que pode e o que não pode ser feito no interior do parque, continuando as atividades e preservando o meio ambiente. Isso me deixa muito tranquilo esse plano de manejo, porque ele foi feito de uma forma transparente, de uma forma suave, porque foi conversado com o Conselho, com o município, através da figura do prefeito, da Câmara, da SEMA, Ministério Público e a Assembleia Legislativa, com o apoio do nosso deputado estadual, Valmir Moreto, que sempre esteve intermediando todas as conversas. Tudo o que foi feito, foi feito de forma clara, dentro da legalidade, e foi aprovado pelo Conselho. E o Conselho é uma parcela da população que aprovou, de fato, o que foi determinado pelo plano de manejo, que foi apresentado pelo plano de manejo, que permitiu a preservação ambiental e o desenvolvimento do município de Vila Bela. Então, ele contempla a a questão social, ambiental e econômica do Parque Estadual Serra de Cardo Franco. E, então, eu digo que o maior beneficiário desse plano de manejo foi o município de Vila Bela, porque ele não perdeu em nenhum ponto, ele não perdeu nem na questão da preservação ambiental, nem na questão turística, nem na questão das atividades agropecuárias e geração de emprego e renda. Então, ele acabou contemplando o município dessa forma, que ficou muito bom para todos os munícipes, para os produtores e para quem trabalha com o turismo.